Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, onde eu vou cruzar os rios e verei então o céu de luz e verei que lá, em plena glória, vitorioso vive reina o meu Jesus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.